Bora para mais uma aula. Nessa aula vou estar explicando como os grandes players fazem para ter acesso na sua conta do Google com segurança de qualquer lugar, seja na sua casa, na sua empresa, casa da namorada, viajando, tá? Porque assim, né? Se você quer ter uma conta protegida, segura, tem métodos, tá bom? Vou estar explicando um dos métodos que, no caso, eu considero o método mais seguro, através de um proxy. Como funciona o que é um proxy, tá? Como você instala na sua conta, e isso te traz aquela segurança, tá? Que você não vai ter nenhuma notificação do Google de, ah, invasão, conta suspeita, bloqueada, não. Não vai ter, tá bom? Você pode acessar a sua conta de qualquer lugar, de qualquer lugar, de forma segura, tá bom? Lógico, ninguém quer perder aquela conta que já tem um pixel inteligente, né? Bem treinado. A gente não quer. Então, presta atenção nessa aula, tá bom? Vou mostrar aqui na tela como tudo funciona, como os grandes players, principalmente, trabalham com proxy. Muitos não falam, mas sim, tem que ser utilizado, tá? Essa é a forma atualmente mais segura que tem. Ainda assim, é a mais segura, tá? Se um dia surgir algo melhor, com certeza eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Bora pra telhinha, vamos ver como funciona. Vamos lá, gente, de forma breve e rápida, o que é o proxy, tá? Simplesmente proxy, nada mais é do que um IP que fica afixado na sua conta, tá? Um IP que nunca muda, né? Você vai colocar um IP na sua conta do Google e vai ser sempre mesmo. Não importa onde você esteja, viajando, pra onde for, tá? Na casa da sua mãe, no trabalho, sempre o mesmo IP. Sim, essa é uma estratégia que os grandes players utilizam. Eu utilizo há mais de um ano já também. Por segurança. Fora aquela contingência que a gente tem que fazer, né? Eu tenho aqui até uma aulinha bem completa, que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, tá? Só ir lá, ver o comentário do pessoal. Ver o que o pessoal tá comentando. É completo, não pega em curso nenhum, pelo menos eu não vi, tá bom? Vou deixar uma cartezinha aqui, senão deixa um link na descrição, moçando, tá bom? Vamos voltar aqui pro proxy, tá? Depois vai lá e assiste. Vamos terminar o proxy aí pra vocês entenderem. Lá nessa aula eu não falo sobre o proxy, tá? Porque já foi uma aulinha que foi um pouquinho grande, então eu evito falar, eu cortei o proxy de lá e tô fazendo aqui agora, tá bom? Vamos lá, tá? O proxy vai te dar essa segurança, acessar as suas contas do Google, da onde você quiser, utilizando a minha contingência, você vai ter contas infinitas, sem risco de ser banido por acesso suspeito, isso e aquilo, que o Google derruba, tá bom? Entendeu essa parte? Agora eu vou mostrar pra vocês aonde a gente aplica o nosso proxy, como a gente pega esse proxy, tá bom? Vamos lá, vamos lá, ó. Vamos lá, vem aqui, ó. Eu utilizo o proxy aqui, ó, nessa minha conta Dolphient, tá? Na aula da contingência eu mostro como baixa o Dolphient, você vai no Google, joga lá Dolphient, bem tranquilo, baixa lá pro Windows, instala, eu mostro passo a passo na outra aula, só lá assistir, tá bom? É bem tranquilo, bem fácil, tá? Ó, instalou tudo, quando a gente instala, essa parte aqui vem tudo em branco, tá? Vocês não tem nada cadastrado aqui, tá? Cada linha dessa aqui é como se fosse um computador, tá? Eu tenho o meu computador, dentro do meu computador está esse software, esse software, ele identifica como se fossem máquinas diferentes, tá? Isso é mais uma forma de passar credibilidade pro algoritmo do Google, tá bom? É todo um kit ali que a gente usa, tá? Aí, ó, essa aqui é a minha conta principal, tá? Onde eu subo minhas campanhas. Tenho outras, mas hoje em dia eu foco só com essa. Eu ativo minhas outras aqui quando eu quero fazer testes, tá? Quando eu quero descobrir coisas, quero fazer coisas arriscadas, aí eu vou e acesso elas. Não é o caso aqui, tá bom? Vamos lá. Tá vendo aqui, ó, proxy, escrito, tá? Aqui eu cadastro meu proxy, tá? Que nem eu falei, eu expliquei o que é o proxy, eu vou explicar pra vocês como a gente contrata esse proxy, tá? Tem uma empresa que eu tenho uma parceria, tá? É a Go Contingência. É tranquilo, é seguro, eu tô com eles aí há mais de um ano já. Meu, nunca tive dor de cabeça. Os caras têm suporte no WhatsApp, tá? Direto, é bem tranquilinho, tá? Vou deixar na descrição o link pra vocês acessarem o painel. Vai lá, faz o cadastro de vocês bonitinho. Vou deixar também um cuponzinho, tá? Quando eu for contratar o proxy de vocês, usa o meu cupom, tá? Sim, tá? É uma parceria que eu tenho com eles. É que atrás de vocês, quer ajudar, ajudar no canal, usa o cuponzinho. E outra, você não tá ganhando desconto, né? Já é baratíssimo o proxy. Baratíssimo, vale muito a pena, tá? Pelo benefício que a gente tem, tá bom? E você vai ganhar um desconto permanente. Todos os meses vai entrar esse desconto, tá bom? Vou mostrar como a plataforma funciona, é bem simples, tá? Vamos lá, vamos direto aqui, ó, tá? Quando eu clicar no link, vocês vão cair nessa telinha, tá? São duas formas. Eu vou passar essa aqui, que eu acho mais prática, tá bom? Caiu aqui, fazer o cadastro. É o padrãozinho, gente. Nome, e-mail, WhatsApp de vocês, CPF. Põe os dados tudo bonitinho. Confirma no e-mail de vocês, vai chegar o e-mail pra vocês. Pra poder mostrar que o e-mail é o meio que vocês utilizam, né? Cadastrou. Fez direitinho, tá? Vocês vão cair aqui, ó. Nessa tela. Aqui é o meu painel, tá? E aqui, ó, tá vendo? Aqui estão os próxidos que vocês podem contratar. É deles, tá vendo? Próxido, IPv6. É o que eu utilizo, é o que eu recomendo. É o que eu uso, já usei mais de um ano. Nunca tive dor de cabeça, tá bom? IPv6 ou IPv4 funciona bem também, tá? Porém, eu recomendo o IPv6, só que de 5, tá? Principal isso aqui, gente. Só que de 5, tá? O Google ADS, utilizem esse, tá? Só utiliza, só vai que funciona, tá bom? Ó, eles têm outras coisas aqui. Tá vendo? Ó, BM do Facebook, tá vendo? É, pra contratar. Quem gosta do Facebook também, pra utilizar. Não, o nosso foco aqui, tá? É, um dia eu posso estar falando sobre, mas não hoje, tá? Perfil antigo, restabelecido. Vamos pro Proxy, vamos pro Proxy, tá? Viu o Proxy aqui, gente? Como funciona o primeiro passo? Tá vendo aqui em cima, ó? Aqui em cima, 10 reais. A gente tem que fazer uma recarga na plataforma. E isso que é sensacional, tá? Vamos ver aqui, assinaturas. Aqui estão os meus dois Proxy, tá? Um eu cancelei, que é como eu falei, tá? Eu usava mais Proxy ainda, uma outra conta, tá? É, pra fazer testes, tá? Com a minha contingência, eu não preciso. Eu não preciso. Eu uso apenas uma conta minha, que é essa aqui que eu falei pra vocês, né? Ó, só essa conta aqui. E aqui dentro eu tenho um monte de conta. Eu vou criando uma atrás da outra. Eu tenho outras contas aqui. Todas as contas tem um monte de conta também. no Google, tá? É a contingência que eu falo, tá bom? Depois vai lá e assiste, tá? Vamos lá, ó. O preço que eu pago é 20 reais, tá bom? Se vocês utilizarem meu cupom, vocês vão pagar menos ainda, tá bom? Não se esqueça, tá? E vai estar me dando aquela força também com o pessoal e da empresa, tá? Aquela credibilidade. Vamos lá. Vamos lá. IPv6Soft5, tá bom? Primeiro passo. Cadastrou, entrou aqui, vem aqui, ó. Coloca saldo, adere saldo. É bem simples, gente. Clica aqui, ó. Qual o valor que vocês querem? Eu pago 20 reais por mês, né? Então, eu vou deixar aqui 20. Só pra simular aqui, eu vou colocar mais 30. Aí fica mais dois meses garantido já. Concordo com eles. ADD, tá vendo? 30 reais, vou no Pix. Observação, né? É só o Pix, né? Às vezes não tá aparecendo nada, tá tudo certinho, tá? Vou pagar aqui, ó. Não vou nem cortar, não vou nem fazer corte. Pra vocês verem que o negócio funciona e é rápido, cara. É muito fácil, muito tranquilo, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pagar isso aqui, ó. Ó. Acessando o Pix, tá? Colher a forma de pagamento. Pagar. Normalmente, gente, é de imediato, tá? Mas não se preocupa. Paguei, tá lembrando pra entrar. Pode ser o seu banco também. O sistema deles pode estar numa manutenção. Calma. Ó, pagamento bem sucedido. Maravilha, tá? Bom, paguei, ó. Fiz o pagamento tudo certinho e tal. Fecha aqui, ó. Ó, não vou nem atualizar a página. Eu vou ver se eles mudam sozinho. Ó, 40 reais sozinho. Sozinho, tá? Vamos até atualizar aqui. Só vou mostrar, ó. Atualizou. 40 reais. Aqui eu tenho já dois meses garantido, tá? Você vem aqui, ó, no painel. Tá bom? Clica aqui, ó, no contratar. O próximo que vocês querem, tá? Coloca aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Clica aqui no uso do cupom. Clicou no socket A5, né? Coloca o meu cuponzinho aqui, tá? Não esquece pra poder ter aquele desconto todos os meses. Ficar um desconto fixo, tá? E clica em contratar. Clicou em contratar? Automaticamente, tá? É, eles vão demitar. Tu vai provavelmente já receber a assinatura aqui, tá? Mas é bem simples, gente. É um passo a passo bem tranquilinho. Chegou aqui, ó. Chegou aqui. Vocês vão ter aqui, ó. Mostrar, tá vendo? Mostrar. Aqui embaixo ele vem desativado. Renovação automática. Eu deixo a renovação automática pra não ficar me preocupando. Se... Porque assim, gente. Se virar o mês, se vocês não pagarem na data certa... Ó, o meu tá falando aqui, tá vendo? Esse próprio aqui é o mais atual. É... 3 do 3, 2024. Próximo vencimento. É... 8 e 46. Se até essa data, esse horário não pagar, é automático o sistema, tá? O que eles fazem? Eles cortam. Aí o seu Google vai perder o IP. Não recupera a IP. Tá? E o ideal é a gente evitar a troca de IP. É sempre o IP fixo pra não ficar trocando pro Google... Pro algoritmo do Google não achar estranho, tá? Então, simples, tá? Pegou aqui, ó. É... Deixa no automático, tá bom? Vai virando e ele vai pegando aqui do... Do seu débito, tá? Ah, observação, tá? Quando vocês contratam, vocês fazem o cadastro de tudo, vocês recebem automaticamente no WhatsApp de vocês, no telefone, né? Lembra que eu falei aqui, ó? Pra vocês colocarem o WhatsApp de vocês. Vocês recebem uma notificação deles, automática, tá? Que esse já é o contrato de suporte deles, tá? Eles vão... E depois eu falo contigo também, tá? Aí fez o cadastro, vai receber essa notificação, tá? Fez o... Pera aí, deixa eu voltar aqui. Fez o pagamento, tá? De... Eu fiz de 30 agora, né? Eu recebo também nesse mesmo WhatsApp automático. Você acabou de fazer uma recarga de 30 reais. Resumindo, os caras têm foco. Os caras mostram ali, tentam passar credibilidade à segurança, tá bom? Resumindo, fez aqui o que a gente queria, tá? Contratou. Tá vendo aqui, ó? É... Código, tá? Isso aqui é o nosso código proxy, que a gente vai usar pra cadastrar aqui, ó. Pra cadastrar aqui, tá? Eu tô mostrando pra vocês o meu IP, tudo. Não se mostra esse IP. Presta atenção, tá? Eu tô mostrando porque, óbvio, eu vou mudar. Eu não vou deixar o mesmo. Por isso que eu tô mostrando, tô subindo essa aula, tá? Aqui, tá vendo aqui, ó? Trocar, tá? A gente pode trocar, se eu não me engano, uma vez no mês, sem custo. Tá? Porque cada IP, obviamente, gera custo no servidor deles. Tá? Então, eles dão... Pelo menos eles davam, né? Eu já cheguei a trocar umas duas vezes. Tá? Mas, resumindo, vamos... É... Então, tu vai... Por que que a gente troca? Vamos supor... Tu tá com a sua conta do Google lá, subindo as campanhas, tá? E tomou... Ó, outra coisa que é sensacional do proxy. E tomou lá uns banimentos. Banimentos que eu tô falando porque subiu o produto black, nicho pesado, a... A promessa foi muito forte. Resumindo, caiu. Caiu uma conta, caiu duas, caiu três. Sei lá, tomou um banimento em cima do domínio. Tá? Aí, o que que acontece? O Google, ele te marca. Se tomar um banimento, o que eu recomendo, tá? Isso é o que eu faço também. Tomar um banimento no domínio, no domínio, tá? No domínio, que eu aqui eu recomendo que vocês façam, tá? Faz a limpeza, a contingência, que nem eu ensino, tá? Tudo bonitinho. Fez a contingência, fez a limpeza? Show. Vai lá, fecha a conta. É... Fecha a sua conta no Google, tá bom? Se tomar um banimento no domínio, e aí já é mais pesado. Não é um banimento em uma conta e no domínio. É mais pesado. Isso marca, tá? É... O Google marca o nosso IP. O que que eu faço? Aí sim, vale a pena vir aqui, ó, trocar o IP da conta. Quando a gente toma esse banimento no domínio, banimento em cascata, tá? Aí, obviamente, troca de IP na hora, né? Faz todo o esquema da contingência, deixa a conta limpa, bonitinha, fecha a sua conta do Google, tá? É... E fica seis horas sem acessar a sua conta do Google. Não acessa, tá? Vem aqui, troca o IP. Não fecha a sua conta, troca o IP e já acessa. Não. Seja inteligente, é um algoritmo que tá ali atrás. Tá? O que que... O que que eu tô falando? É... É... Sempre inteligente, né? Não me leve a mal o termo, tá, gente? É só uma forma de falar, tá bom? É... Fez toda a limpeza, preparou a sua conta como ensino, tá? Fecha. Pode trocar o IP aqui, não tem problema, mas espera umas cinco, seis horas pra abrir de novo, tá? Porque é um IP novo. É um IP novo, tá? Pra não chamar a atenção do algoritmo. Pra ele não achar estranho. Pô, um IP acabou de sair da minha conta, agora já vem outro e essa conta acabou de tomar um banimento, aí tu vai tá pedindo também, né? Então trabalha de acordo com o que faz sentido, tá? É... Aí tu vem aqui e troca. Eu vou trocar o IP, obviamente, porque tá todo mundo vendo o meu IP, as minhas marcações, tá? Então eu vou trocar. Poderia tá ocultando? Se eu ocultar, se você não tiver em venda, porque eu resolvi ocultar e não vou trocar meu IP. Tá? Mas dá trabalho editar isso e aquilo. Quero evitar isso aí. Vamos ver se eu só troco mesmo e dane-se. Pode ver aí, tá bom? Então vamos lá. Peguei aqui, ó. Vim aqui, ó. Copy, tá vendo? Copio. Tá? Vim aqui, ó. Tá vendo? Copiei, tá? Volta aqui no meu Dolph Ent, tá? Clica aqui, ó. Vocês não vão ter nada, né? Vocês vão vir aqui, ó. Tá? É... Vão clicar aqui no lapizinho. Eu vou clicar nesse aqui que é o meu, tá? New Proxy, tá vendo? New Proxy. Atenção. Ó o socket aqui, tá vendo? Socket 5. Proxy, tá? Proxy. O proxy que a gente copiou, que é esse, tá? Nome é opcional e é opcional. Eu não coloco nada, tá? Por que eu não coloco nada? Porque eu gosto de estar acompanhando sempre se esse meu IP aqui não pode mudar. Não muda realmente, porque essa é a proposta aqui. Não mude, né? Se eu coloco o nome aqui, ele cabufla esse meu IP com o nome, né? Eu prefiro ficar vendo o IP do que ficar vendo o nome. Porque o IP eu sei se a empresa, igual o contingência, está entregando tudo. Entrega. É uma maravilha. Até hoje nunca tive problema nenhum. Nenhum, nenhum, tá? Então colocou aqui. É bem simples, gente. É isso. New Proxy. Coloca aqui. Change. E tu vai salvar, né? Salvou. Dá um change que tu vai salvar. Aí esses dois tracinhos aqui, ó, vai estar apagado. Vai estar cinzinha. Clica aqui, ó. Check Connection. Clica. Check Connection. Ele vai rodar, rodar, rodar. Vai jogar a bandeirinha do Brasil para vocês, se não tiver jogado ainda. Vai ficar verdinho. E vai subir o IP de vocês. Cabou. Cabou. Contingência está ativa. Sua conta está segura. Tá? Isso foi uma aula mais explicando aqui no Pet a Pet, né? Não tem muito o que mostrar. Fora mostrar o que eu já mostrei. Tá? Do... Dá que fazer o cadastro aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Não se esqueça, tá? Chegou até aqui, gente. Achou interessante. Dá aquela moral. Curte o vídeo, tá bom? Deixa um comentário aí que vocês estão achando dos meus vídeos no canal. Vocês estão gostando, tá? Me dá aquele incentivo para eu continuar, tá bom? É... Vamos lá. É... Se tiver dica também, tiver dúvida, joga as suas dúvidas. Que através das dúvidas de vocês eu vou trazendo vídeo-aulas novas, tá bom? Atenção nisso. Vamos lá. É... Tá vendo? Ativou, subiu aqui, acabou. Acabou. É simples assim, tá? É simples assim. Aí tu pode, a partir daí, acessar em qualquer lugar. Tá? Mas não se esqueça dos detalhes, tá? É... Subiu. Ah, atualmente você acessa o IP da sua casa, correto? Tu vai subir esse proxy. Subiu o proxy, espera cinco horas para vir aqui e dar um start. E acessar a conta de vocês, né? É o mesmo processo que eu expliquei anteriormente. Independente se foi banido, se não foi. Meteu um IP novo, espera. Tá bom? Fechou? A aula acaba aqui. Se gostar, não se esqueça. Curte, comenta e me segue. Valeu, gente. Abraço. Até mais. E aí E aí E aí E aí